Música Oi gente linda, como é que vocês estão? Nossa, essa maquiagem aqui é muito diferente do que eu costumo fazer Mas estava super inspirada para fazer uma maquiagem de Halloween E uma maquiagem mais usável Porque a gente sabe que aquelas coisas muito loucas a gente não costuma usar Eu pelo menos não costumo usar E uma maquiagem assim, que não é nada muito específico Eu super usaria numa festa de Halloween Então assim, usei o que eu tinha em casa Maquiagens fáceis, não é aquelas coisas super difíceis que tu não tem em casa não São coisas que tu tem em casa, usei os acessórios que eu tinha aqui Fiz um cabelo meio messy assim, que eu acho que tem tudo a ver E me conta aqui embaixo se tu gosta desse tipo de vídeo Que gente, eu adorei fazer, fiquei muito empolgada Antes da gente começar, já queria te convidar a me seguir lá no Instagram Que é arroba kk.anjas E agora sim, bora começar Então gurias, bora começar com o primer Esse é o Blur Mágico da L'Oreal Vocês sabem que eu tenho usado horrores nos últimos tempos Ele fecha os poros um pouco E deixa aquele efeito óptico lindo E vou usar a base da Tracta Porque a minha pele não está lá muito legal Então a cobertura dela é maravilhosa também Passei um alto bronzeador Então a cor dela está bem boa pra mim Assim, em comparação com o pescoço Passo ela com uma esponjinha molhada Que é uma das maneiras que eu mais gosto de usar Daí vem com o meu corretivo da Natura Aquarela Pra corrigir as olheiras e dar aquela iluminada E agora vem com essa paletinha de contornos Da Ruby Rose E vem com a parte mais retinha da esponja Pra fazer o contorno Gente, esse contorno ele vai ficar bem marcado Ele vai ficar bem escuro E eu fiz com tons mais frios do que eu costumo fazer Pra ficar um ar mais macabro assim Daí vem com esse pózinho solto O pózinho translúcido da Vult E passo em todo o rosto Pra matificar mesmo Agora eu venho com esse dulzinho da Dylos Que gente, eu não gosto muito dele Justamente porque a parte escura eu acho ela muito cinza Ela fica melhor pra pele negra Mas nesse caso como eu queria deixar bem frio E bem marcado mesmo Aí funcionou Aí eu vou pra sobrancelha de vinho Eu vou usar meu dulzinho Não tem muita diferença Eu só vou priorizar pra usar só a parte mais escura Pra deixar a sobrancelha mais escura mesmo Agora eu venho com esse tonzinho de vinho Da paleta da Tarte Vou começar a fazer o côncavo Com um pincelzinho de esfumar E eu vou desde lá de dentro Ali quase no nariz Levando bem lá pra fora Pra fazer um olho super expressivo assim Passo também essa corzinha vinho Na parte de baixo do meu olho Fazendo um esfumadão lá embaixo E ligando lá pra cima Daí peguei esse tonzinho Que é um tom um pouco mais escuro Um cinza assim Não chega a ser preto Pra fazer o côncavo assim Ele também é um pouco avermelhado, tá? Pra fazer o côncavo E levando assim pra fora Daí volto com o pincel esfumado Vou esfumar mais um pouquinho E aí eu venho com a paleta de corretivos Pra fazer uma base pra esse olho escuro Mas aí, gente, vale uma ressalva Eu já tinha usado essa paleta Pra fazer base de sombra E super tinha funcionado Dessa vez começou a marcar, sabe? Minha pálvula começou a ficar meio oleosinha Acho que é porque tava calor Mesmo eu tendo selado Agora eu tô selando Com a mesma sombra por cima Ela ficou meio oleosinha Então, se tu for usar Usa outra coisa Outra base de sombras Pode ser preto Ou pode ser um corretivo mais escuro Mas que seja mais sequinho Hoje, como tava calor Acabou carimbando um pouco Daí pega esse tom mais escuro E passa na parte de baixo também Aí, gente, eu tô fazendo bem gateado Meu olho Tô pegando aquele pincelzinho de esfumar E tô fazendo gateado Agora já comecei a fazer as lágrimas Então peguei um pincelzinho Mais retinho Com aquela sombra avermelhada E comecei a fazer as lágrimas É interessante fazer bem reto pra baixo Porque é como se fosse lágrimas Se elas estivessem caindo Assim com a gravidade, sabe? Daí peguei o pincel que eu tava usando Aquele cinzinha E dei uma escurecida ali Onde começava a lágrima, sabe? Pra deixar esse tom assim Esse degradê Daí a gente vem com glitters Que eu amo Da Vult Maravilhoso E com fixador da Colos Passa um pouquinho de fixador E depois já venho com glitter E o glitter, gente Eu concentro bastante lá em cima E ele vai diminuindo Que é pra parecer uma lágrima mesmo Num olho Eu fiz um pouquinho mais A lágrima maior No outro menor Então no olho que eu fiz A lágrima maior Eu fiz desde aqui de dentro, sabe? Do cantinho da lágrima E o outro olho Eu fiz um pouquinho menos de glitter Agora eu venho com uma caneta delineadora Só pra fazer um delinhado Assim, nem vai ter gatinho nem nada Só pra escurecer A linha dos cílios mesmo E agora venho com o rímel Gente, nessa hora Eu já aproveitei E passei colinha de cílios na minha mão Que ela já ia secando Pra depois Quando a colinha tivesse mais seca Eu passo nos cílios E colo os cílios mesmo Agora eu não mostrei aí Mas eu peguei um fixador de sombras Da Yas Cosmetics Que ele é branquinho E fiz a parte de cima Eu queria que ficasse bem marcado mesmo Passei rentir ali na sobrancelha E também fiz esse risquinho ali, ó Pra deixar mais delimitado Achei que ficou legal Agora, gente Peguei essa sombra da Nars Que ela é super cara E fiz de iluminador Normalmente eu não usaria Porque ela é muito prateada Assim, não fica tão legal Não fica tão natural Mas pra esse tipo de tutorial Que é mais diferente Eu acho que super funciona Fica legal Chama atenção Enfim Agora o batom, gente O batom é o GTS da Dylos Olha aí Eu já tinha botado Os cílios postiços E um pouquinho de rímel Usei o batom GTS da Dylos Que ele é super escuro Achei que ficou super legal Claro que se tu quiser botar Um batom excreto Se tu não for tão macabro Assim, não precisa Agora, gente Botei uma choker Bem grossa de veludo E botei esse colar aí Que eu achei muito legal Achei que tinha tudo a ver E aí o cabelo não deu pra mostrar muito Eu soltei Não tinha feito nada no meu cabelo Peguei essa parte de cima Enrolei Fiz um coquinho E botei uns grampinhos O problema é que não apareceu muito Tu pode fazer um babyliss aí Se tu quiser Mas eu achei que só o cabelo Assim, meio messy Já tava bom O que vocês acharam do resultado, gente? Eu amei, juro Amei mesmo E o coquinho ficou bem bagunçado mesmo Olha só E o que você acharam do resultado, gente? 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 Tchau, tchau.